Eu fui salva pela educação. O lugar de ir para a escola era um lugar em que eu exercitava um tipo de conhecimento que era sempre autoconhecimento. É um lugar em que os tensionamentos precisam ser resolvidos pelo acordo, e o acordo demanda humildade, né? E acho que esse é o primeiro momento. Mas numa escassez quase que absoluta de recursos, a educação surgiu como a possibilidade de institucionalização da minha vida. Para pessoas como eu, do lugar onde eu venho, a educação é a única ferramenta que possibilita alguma vida, que é o contrário da sobrevida. Eu comecei a trabalhar com educação quando eu estava me formando, então eu dou aula desde os 18 anos, há 12 anos. Eu sou uma mulher negra transexual. Por que eu preciso ensinar análise sintática e classificação morfológica ou história da literatura? Eu preciso assumir para os meus alunos que eu acho limitado ensinar isso para que eles façam uma prova e somente sejam aprovados nos exames que vierem a fazer, de vestibular, ENEM ou concurso público. E eu acredito que eles podem mais do que isso. Eu acredito que existe mais do que isso. O Brasil é o país que mais mata pessoas LGBTs no mundo. 80% das mulheres transexuais tiveram que abandonar o ensino regular. Do total de pessoas que se autodeclaram transexuais, 90% está em situação de prostituição compulsória. 90% deseja sair da prostituição. Dentro dos projetos mais diretos no ambiente escolar, como política pública de educação, pedagogizar para o acolhimento da diversidade dentro do ambiente escolar, isso não foi feito. Poderia ter sido feito mais para o enfrentamento da LGBTfobia no ambiente escolar. Então, ser uma mulher trans ocupando um lugar de agente na educação é importantíssimo estar aqui. Porque isso diz para pessoas como eu que este lugar é delas. A nossa sociedade é racista. A nossa sociedade é escravocrata. Então, não existe língua, não existe forma de escrever de gênero de tipo textual que não reflita a história e os conflitos sociais. Os meus alunos precisam saber que dominar essas práticas é também pensar sobre eleição de determinadas práticas linguísticas em detrimento de outras práticas linguísticas. Os meus alunos precisam saber que o ódio a pessoas LGBT é um simulacro de um recalco de uma sociedade que é machista, que elege um comportamento padrão que exclui, que seleciona muitas vezes pessoas que vão viver e morrer. À medida que as verdades voam do atono e que a gente vai desestabilizando as nossas visões mais arcaicas, eu tenho convicção, fé e esperança de que a gente, em geral, decide pelo melhor caminho. Tchau!